Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu tava querendo cochilar na viatura, eu só não fui embora O negócio desse adrenamento é que foda, né? Qual é o que foi? Qual é o que foi? Eu sou a minha filha, né? Os ôm eles não foram, eu não vou ficar ligado lá, não sei, eu vou ficar ligado lá, eu vou ficar ligado lá Não quiser ligar lá. Não tem aí pra pegar a luz do outro aí. Se não tem só não tem aí. Ok, peguei. Ok, a gente vai na frente aí. Estou dando uma linha pilha aí. E aí depois. Por aí que coisa já lhe. Ok? Onde está o pneu? O pneu está fechando agora aqui O pneu está aqui É exatamente o que antes chega mas aí é... O pneu está segurando o sal A informação é que foi levado na Ilha do Fogo um ideia cinza e um atoio branco também, foi tomada a sal para a cidade A aquadeira é grande Se a gente for colocar que eles chegaram em dois casos A informação é inicial, são 15 homens aí, a situação São dois aí que estão em caupela, caupela aí para não ser surpreendidos em uma situação aí Se a gente cantar grampo é porque a gente está perto Se a gente cantar um fuzil, use, viu? Coloca aqui, ó Coloca aqui, se ligar, se ligar, veículo chegando Me encobre, eu ladra Aí desembarca e faz o treino Relógio Aqui, vai pegar mesmo? Daqui a pouco não pega mais nada Mas daqui o sinal é mais limpo Porque o carro veio de lá para cá, a gente sabe que não tem grampo Vou pegar por aqui para morir o Ceará-Mirim e pegar a subida de saída de pureza, viu? Vê o que é que dá? Realmente também É que dá berreira aí no morro Cara a renta ou outra É que eu tô falando A gente vai encarar um bocado de tiro de fuzil O bocado de tiro de fuzil vai encarar, viu? Não é pouco não, é muito Cobre Zé, cobre Zé A minha proteção é só o motor A minha lateral aqui, merda, é uma coisa só Pra ele ter feito a saída do Rio do Fogo, já tinha passado por aqui, ó É, não Eles entraram com a senhora Mirim Ele é o ponto, tem que seguir ele Ela está mandando encostar ali, comandante É muito provável que ela não veio pela BR, então vamos passar a passear a Amirim? Eu também acho que vou passar a Amirim, também acho que vou passar a Amirim também Por acaso ele não veio não Eu não estava aí, eu não estava aí Você está louco, você não está vendo a viatura O que é? A hora foi? Mas faz... 12h20 Eu não me liguei a hora não, mas... Mas não sei a diferença aqui não É só encaixar aí Não, eu estou conseguindo ver Chegando a Ceará Medina tem um leque de opção É... Eu acho que é por isso que eles vão pular Engraçado como vocês pensam do mesmo jeito, né, Sargento? Oi? Engraçado como o senhor e o carro do Cipriano pensam do mesmo jeito É muito tempo juntos, pô Igual, mesma coisa Tem alguém tentando modular, rapaz Não pega nada não, aqui não pega nada não Não pega nada não, não pega nada não, não pega nada não, não pega nada não, deixa a frequência livre Não tem nada Aqui está o Guia, o Guia, o Gravatar, apoio Gravatar Agora, agora Adianta aí que eu sei não o calor Adianta o que? 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 Ajuda-me a dar de Sogossano Ajuda-me a dar de Sogossano Adianta o que? Apoio aqui na área Aqui do Gravatar, ok? 1622, que tem aí Que é o do fogo? Adianta o que? O que? O que? O que é o que? E o do fogo aqui do Nordico Ok? O que é? Ajuda-me a direita O que é o de Sogossano E o que é o que? Ajuda-me a direita Ea-mi a direita E o que é o que? Ok, copiado Vamos ver aqui Você vai ligar essa radinha aí? Tá ligado Vamos lá Vamos lá Vesta no lugar é uma designaula O tipo, a rosto o local O tipo, você tem esse trabalho? A designa o local O tipo, você tem um lugar O que é? O tipo, você tem um lugar Eu não sou de aqui Olha o arroca aí, olha o arroca filho, tá aí Esse mundão aqui, eu gastava minhas mansão tudo dentro desse povo É isso Não é não, eu gastava mesmo Vai tu ver como uma coisa aqui é feia Imagina, eu for sozinho aqui, bato com esse povo Eu amei Não tem gente que arraca o pedaço, o rádio tá me cortando A gente vai me gravatar ali, olha o que passaram, a gente vai me falar da porra Oi? A gente foi me gravatar ali, aí tava me gravatar ali Ela passou vedada Vinha dois carros, aí a gente se encontrou, aí isso aí passou do cacete da porra Aí como que eu quero chegar a quatro carros, eu digo, não vou entrar, deixei a outra aviatura aí Claro E segurei pra segurar a outra Deu pra ver quanto desembarcaram? Não, eu me chegava primeiro aí, eu disse Acho que não deu pra ver não Não sabe no cacete, sabe no cacete, a gente vai fazer a cura, né? Sim Aí ele dá uma, ele abre legal Pinta de roupa aí Ele disse que já levou dois carros descendo Aí eles pararam e se abrigaram Aí passou só essa, né Paulo? Verdade E aí eles botaram atrás A outra pode ter voltado É quatro, né meu irmão? É quatro Então não pode ser que eles sejam em dupla, né? Duas caras da lado É, duas caras da lado Claro Tem que ir roubando, né? Segundo eles já tiraram ele, né? Por isso que eles pararam em 50 metros e... Mas quem foi que chegou que passou? Mas a mim chegou em 10 segundos Mas chegaram a ver eles correndo pra cá Menos do Edson, não viu? Tem a sandália deles ainda Da hora que vocês... Eu sei Da hora que vocês confrontaram A gente tava descendo em qualqueros E pegou Primavera Uma hora que vocês tavam pedindo apoio Então pra lá eles já não passaram Se vinha o outro carro Eles já não foram pra lá Só se eles voltaram pra por eles A gente esticou até a eólica Vendo lá os caminhos também não vinha arrastando Vendo lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.